Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou criativo de cinema, diretor do portal Cinema em Cena Estão fazendo uns brindos ali Enquanto eles brindam no champanhe, eu sou aqui trabalhando Essa vida de escravo Bom, eu vi ontem, ontem à noite eu fui numa festa do Instituto Ucraniano de Cinema Convidado por uma amiga minha, Dária, que é da Ucrânia E eu acabei perdendo o filme de hoje, que eu vou ver amanhã na repescagem Porque agora nos últimos dias eles dão uma aliviada Não tem mais condição de assistir cinco filmes por dia Porque não passam filmes diferentes, reprisam muitos filmes Eu assisti a três filmes ontem O primeiro deles, Chronic Que é um filme do mesmo diretor de Depois de Lúcia Que é um filme que me encantou profundamente Tem uma atuação maravilhosa do Tim Ross É um filme que tem a mesma abordagem do Depois de Lúcia Que eu lembro que quando eu escrevi sobre Depois de Lúcia Eu disse que era um filme mais romeno Feito fora da Romênia Porque ele tem todos os traços estéticos do cinema novo romeno E esse é um filme que segue esse estilo de linguagem O filme acompanha um recorte da vida do personagem do Tim Ross Que é um cara que cuida de pacientes em estado terminal E a gente vai acompanhando, como eu falei, um pedaço da vida desse personagem Enquanto ele vai cuidando de uma série de pacientes E sempre em planos longos, estáticos Porque a gente vai conhecendo, a gente vai observando Não só o dia a dia, mas o cuidado que ele tem com esses pacientes O carinho É uma composição muito delicada do Tim Ross E a gente vai percebendo ao mesmo tempo Que existe um certo componente de uma disfunção psicológica ali Porque além de cuidar dele, ele acaba se apresentando como parente das pessoas que ele cuida para outras pessoas Enfim É um filme, como eu falei, que me encantou muito É um filme forte É um filme, eu chorei, feito um bebê em vários momentos do filme E é um filme que talvez, o final, sem spoiler obviamente Mas os últimos 10 segundos do filme mesmo O final final, os últimos 10 segundos do filme Sem falar nada de importante Mas o diretor roteirista toma uma decisão que é... Eu não posso dizer que eu fiquei completamente feliz com essa decisão A impressão que me deu É que esse não é um filme nem de história e nem de arco dramático É como se a gente fizesse um recorte da vida do personagem e acompanhasse esse pedaço E eu acho que ele sentiu uma obrigação de terminar a história Para ela ter algum tipo de arco Então ele falou, eu tenho que concluir a história E a forma como ele conclui a história Pode soar arbitrária Para muita gente acabar incomodando Mas é um filme que realmente assim Se houver justiça, o Tim Ross vai ser indicado A um monte de prêmio Porque é uma das melhores performances da carreira dele O segundo filme que eu assisti no dia Foi O Pequeno Príncipe A adaptação do Pequeno Príncipe Que é de um dos diretores do Kung Fu Panda E que me decepcionou profundamente Primeiro que o título é falso O Pequeno Príncipe, o livro do Antoine Saint-Exupéry É esse o nome dele? Enfim, é O livro original Que é um livro que todo mundo conhece E que já tinha dado origem a um filme muito bonito Na década de 70 É uma mera desculpa para o filme O Pequeno Príncipe, em si, a história original Ela mal aparece no filme O filme é quase que uma continuação do Pequeno Príncipe E a história do Pequeno Príncipe é usada mais Para motivar uma menina Que é a personagem principal desse segundo filme Então, o título é falso Porque o filme não é sobre o Pequeno Príncipe E quando a gente vê o Pequeno Príncipe Nos dias atuais, vamos dizer assim Embora não seja correto bem dizer isso É uma deturpação do personagem Que chega a ser ofensiva O Pequeno Príncipe, que era tão delicado Tão poético Tão reflexivo Tão, de certa maneira, introspectivo Com uma visão tão profunda da vida Vira um personagem de animação Que tropeça em tudo Que cai em tudo Que faz... Então, assim, é um filme que me decepcionou muito Tem um design de produção lindo Principalmente as sequências do Pequeno Príncipe mesmo Que são dentro do filme Elas são feitas simulando stop motion E é muito bonito Mas fora o design de produção Realmente eu fiquei bastante decepcionado com o filme E o terceiro que eu vi no dia Foi Hitchcock Truffaut Que é um documentário sobre o livro Que é um livro seminal É um livro, inclusive, que eu recomendo no meu curso Que é o livro de entrevista Que o Truffaut fez com o Hitchcock Abordando toda a carreira do Hitchcock Que é uma faculdade de cinema no livro E esse filme, que é um filme curto de uma hora e vinte Aborda não só o fazer desse livro Mas recupera algumas passagens do livro Para analisar a parte da filmografia do Hitchcock É interessante porque o Hitchcock é um cara fascinante O Truffaut é um cara fascinante E o livro que eles fizeram juntos é um livro fascinante Mas não traz nada de novo Principalmente se você já leu o livro E ouviu os áudios da entrevista Então é um filme, assim, é um complemento É quase que um extra de DVD do livro Mas não traz nada de novo Então nesse sentido é um pouco decepcionante Embora seja um bom filme Enfim Amanhã, domingo Que é realmente oficialmente o último dia do festival Vão sair os prêmios Eu vou anunciar Eu vou falar sobre os prêmios Em vídeo Eu vou discutir também em texto Tanto para o site quanto para o Submarino E a minha aposta Se dependesse de mim Porque é difícil saber o que o Júri vai fazer Eu acho que eu ainda daria o prêmio Para o Mia Madre Ou para o Yus do Sorrentino Direção eu daria para o Filho do Sol Ator Eu daria para o Tim Ross Se eu pudesse eu daria um empate Tim Ross no Chronic E Vincent Lindon pelo Laloa do Marchê Atrizes Cate Blanchett e Rony Mara Dividir por Carol E roteiro Lobster Seriam os meus prêmios Vamos ver Tem muita gente falando Do Mountains Made Deport Que eu acho que seria uma tragédia se vencesse Mas vamos ver É isso Um grande abraço E bons fios